Eles têm que trabalhar para pagar a comida deles. Eu, por exemplo, não tenho que ficar pagando comida desse marginal que matou meu filho, não? A revolta de quem acabou de perder um filho? O assassino teve a prisão preventiva decretada. Mesmo assim, dona Ana teme que a justiça não seja feita. Eu espero que ele fique preso, que ele cumpra a pena toda. Que ele não fique lá só um tempo e vir a ser solto e fazer a mesma besteira. Porque um senhor velho, idoso, que ele já é idoso, matar um menino com sonhos de 24 anos, tem que ficar lá. Era madrugada quando José de Oliveira, de 60 anos, estacionou o carro dele bem ali. E aí veio caminhando pela calçada. Com a ajuda de uma faca, conseguiu abrir este portão e entrar no imóvel. O objetivo dele, segundo a família, era roubar a moto que estava parada bem aqui. O Caio, então, ouviu o barulho e avisou a mãe. Ele veio correndo primeiro, naquele sentido, e entrou em luta corporal com o criminoso. Os dois se atracaram. Foi quando José sacou a arma e fez o primeiro disparo. Caio caiu bem neste local. E ainda levou outros três tiros. A mãe veio na sequência, desesperada. Chegou aqui, tentou reanimar o filho, chamou pelo Caio e viu que ele já estava sem vida. E em um momento de desespero, ela saiu por aqui correndo, na tentativa de alcançar o assassino. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que o assassino chega com o carro. Minutos depois, ele aparece correndo. Dona Ana sai logo em seguida, parecendo não acreditar no que aconteceu. Todos os dias, a saudade é intensa. Então, eu vou te falar. Ele falou, deixou muita saudade. Quero que ele esteja bem lá com Deus. Depois do crime, José foi hospitalizado. Isso porque, durante a briga, ele deu um tiro no próprio braço. A polícia foi à unidade para ouvir a versão do assassino. Ele contou que estava sendo ameaçado por Caio. A delegada responsável pelas investigações descobriu que tudo isso não se passava de uma mentira. E que Caio era um rapaz tranquilo. Não tinha inimizades. Os policiais ouviram José em outras ocasiões. E em todas elas, ele contava uma versão diferente. Não teve jeito. Acabou recebendo voz de prisão e está agora à disposição da justiça. José está preso na casa de prisão provisória, em Aparecida de Goiânia. Neste vídeo, gravado ainda no hospital, ele conta mais uma versão. E deu vários golpes de faca em mim. E quando eu já não tinha mais força, ele já me derrubou no chão. Ele me derrubou no chão e veio me enforcar. Quando ele veio me enforcar, foi onde eu levei esse braço esquerdo para defender. Atirei a bala que pegou no meu braço. A mesma bala que pegou no meu braço foi a mesma bala que atingiu ele. Os diplomas e as apostilas dos cursos de cabeleireiro mostram o quanto Caio era dedicado. Estava trabalhando há pouco tempo em um salão e sonhava em ter o próprio negócio. É igual ele falava assim, mãe, você vai ter muito orgulho, você vai ver. Porque, mas meu filho, um serviço de cabeleireiro, ele falou assim, eu não vou ser um cabeleireiro qualquer. Então, ele estava subindo. Então, ele veio tirar a vida de uma pessoa que realmente ia fazer diferença.